Está no ar o Esporte Campeão, o programa que divulga, fortalece e desenvolve o esporte Amador no Estádio de Alagoas. E hoje você vai ver CrossFit, Esgrima e Paraesgrima, Dicas da Lightbox, Marks Angel Team e Xtreme Selva Race. Isto e muito mais, não saia daí! Olá, sou Gabriela Canuto e ficarei aqui com vocês pelos próximos meses. É um prazer estar de volta. E nossa equipe foi lá no Dic Estrada acompanhar o evento que une esporte e religiosidade. Uma homenagem a São Pedro com a competição de canoas e barcos. A beira da Orla Lagunar tem tradição, cultura, esporte e fé. Sejam bem-vindos a uma corrida muito especial que ocorre aqui e que alegra a toda a comunidade do Vergel do Lago. Para muitos, a Lagoa Mundau é uma verdadeira mãe, trazendo o sustento de várias famílias e também possibilitando a prática do esporte. Com as velas erguidas e o vento favorável, é hora de acelerar. Estamos na 31ª Corrida de Canoas e Bartos à Vela de São Pedro. Tudo começou há mais de 30 anos. Apesar da grande dificuldade, eles têm resistido. Pessoa que vem olhar a corrida, prestigiar a corrida, ela vai ter, que nem você vê aí, né? Uma beleza que nem essa, nossa Lagoa Mundau. E vai ainda apreciar uma corrida de vela que é tradicional daqui da beira da Lagoa. O percurso foi esse. A boia vai ficar no flechal de baixo. Lá tem uma boia pra gente contornar e retornar pra dar onde saiu, né? Daqui do começo. O seu Cícero, que conversou com a gente, foi um dos fundadores da corrida. E nisso foi começando, né? Um dava um negócio, dava outro. E assim foi. Até hoje que tá assim, ainda tá pouco ganhando os prêmios ali. O esporte campeão deixa aqui a nossa saudação a todos que fizeram parte desse evento, que já é tradição. Merecida homenagem a São Pedro e nos veremos sim na próxima edição. Agora, Marcelo Galberto bateu um papo com a nossa equipe, mostrando os resultados obtidos na esgrima e paraesgrima. A esgrima e a paraesgrima alagoana estão em franco crescimento. Esse ano, alguns atletas conseguiram conquistar vitórias importantes, elevando ainda mais o nível alagoano dessa modalidade. A gente conseguiu realizar agora no GEAL, no Jogo Estudantil de Alagoas, pelo segundo ano consecutivo, a modalidade esgrima, né? Que serviu de seletiva pra os Jogos da Juventude, que acontecerão esse ano lá em João Pessoa. E aí o campeão, a campeã e um técnico viajarão nos representando, né? Representando o estado de Alagoas pela primeira vez. E isso mostra a organização que nós estamos desenvolvendo aqui, tanto na esgrima quanto na paraesgrima. Aqui, os campeões foram o aluno Murilo, do Colégio Tiradentes. No feminino foi a Luísa, lá do Complexo Esportivo do Pilar. Mostrando assim que a gente está descentralizando a esgrima. Não existe só aqui hoje em Maceió, mas existem já cinco municípios fazendo a esgrima e dois fazendo a paraesgrima. Então isso é bom pra modalidade, é bom pro estado, é bom pro Nordeste. No caso da paraesgrima, a gente levou uma delegação da Associação Atlético Antares, representando o estado de Alagoas. Foi mais uma surpresa, uma grata surpresa que nossos atletas conquistaram. Terceiro lugar, o Maxwell na espada individual, conseguiu terceiro lugar. A Ana Clara conseguiu terceiro lugar também na espada e no Florete. E conseguiu também ser atleta destaque nessa categoria e no Sub-23. E por equipe, a nossa equipe feminina conseguiu renovar pela terceira vez, ficando em terceiro lugar na espada feminina por equipe. E trazendo também essa conquista que foi maravilhosa pro estado de Alagoas. Pela terceira vez, eles vão dar entrada, o feminino, na Bolsa Atleta. Pela segunda vez, o Maxwell vai renovar também a Bolsa Atleta. Isso dá um suporte legal pra eles, enquanto atletas, que eles podem adquirir mais equipamentos, se organizar melhor, contratar profissionais pra acompanhá-los. E no caso da esgrima convencional, os meninos, caso eles se destaquem lá em João Pessoa, também vai dar direito a eles pleitearem a Bolsa Atleta da convencional. Parabéns, Marcelo Gualberto, por sempre fortalecer o esporte amador no nosso estado. E agora, vamos ao intervalo comercial. Não saia daí! Música Música